Onde cairemos? Sei lá... Tá bom, são cromáticos Tranquilo Ô Gil, teve um que eu peguei ali Na maldade, cara Ele caiu tanta gosma em cima dele que só Só foi Ó lá, já tem capeta vindo aqui Ó Vamos do meu lado Vamos ver então Cadê você? Tá aqui, né? Toma! Ai Deixei vim, deixei vim, deixei vim Não assustei não Aí, toma mais um Tem dois no chão aqui Vai Geloco, mata ele Você vai, pô Porra O meu tô engatinhando aqui ainda Tem um na água Tem um na água querendo embora Tchau, hello Mataram? Matou, e é um amigo deles Morreu todo mundo Ah, tem um ali, tem um ali Toma também Tem um aqui Deu Tem um ali ó lá dentro Tem umention lá dentro Pior que tá acabando minha bala, né? Ei Teve vindo pescando? Tem, eu, eu Ah, não aconteceu não, eu ouvi barulho de pesca, mas eu tô correndo. Sou eu. Outra chave. Um gozador gigante. Tá louco. Ih, já que a gente vai chegar aqui na lagoazinha, eu vou abrir aquele banco que é da lagoa ali. Da prainha. Bora. Aqui, ó, vocês dois estão precisando. Não, eu vou abrir o banco aí agora. Ah, não, eu vou abrir o da outra prainha. Tem aqui, é. Tem gente aqui, tem gente aqui. Tem gente aqui, passos aí, ó. Embaixo. Aqui, ó. Ai, caiu. Deixa eu. Porra, ai, caralho, ali, ó. Onde? Na frente, eu na frente dele. Me dê, meu Sniper, me dê. Caralho, o cara se assustou, viu? Querem alguma coisa aí do mercadinho? Querem não, meu amigo, obrigado. Deixa eu abrir aqui. Esse Sniper aí que explode, ele é maneirão. É, é, é. Tira, cara na água, ali, ó. Dois na água, dois na água. Onde na água? Espotado ali, ó. Vai, tá sem escudo, tá sem escudo. Tá aqui comigo, aqui, no... É ele mesmo. Eu me troquei dentro do bunker. Ele tá aí, ó, cabeleiro. Ah, é, mano? Que susto, amor. Que susto. Aí, atrás de você, cabeleiro. Aí, 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 ó. Toma. Caralho. Ih, é muito bom. Gente, sem nada, a gente presta naquele coisa, não. Se alguém fizer lá pegar alguma coisa. Eu vou estourar os baús aqui. Estourar baú. Estourar o... Aqui não tem, é que, ó, peguei a minha doze. Ah, não tem nada. Ó, quem quiser pistola azul, tem uma pistola azul ali. Ah, eu vi. Sobrou uma doze dourada e um shieldão aqui dentro. Doze dourada? Doze dourada, doze dourada não. Doze roxa. Ô, Daltônico. Não, mas eu tenho uma dourada. Nossa, sério, tá difícil. Não, mas é porque... Deu um shieldão aqui, ó. Eu tô levando o barril de cerveja. E a safe tá aqui. Tá bom. Tá bom de chegar. Bora, bora, bora. Ai, lascou, lascou. É que não tem plataforma de salto lá. Não. Eu vou manado. É mesmo. Só a gente ir até o posto ali. Do posto a gente ir. É. Gente, para aqui. Ai, caralho. Pega essa puneta aqui. Prataforma aqui. Aqui também. eu queria tanto spray, eu não tenho spray cara também não eu tenho só o quitão aqui mas eu não queria o quitão eu tiro o teito caralho aí cabeleiro tá, tem morri a casada tá lá na casada, a casada tá aí perto do cabeleiro ai em cima cadê, cadê ele tá marcado aí cabeleiro filho da puta que susto lá em cima? é o pancheco ele tá lá ainda? parou de tirar aqui tá aqui, tá aqui morreu eu matei não matei ai sim violento obrigado garoto cativo da 32 ei, Gilbert está onde? tô chegando não tem nenhum tem dois shieldão aqui, ouviu? ouvi cheguei vou usar um escudão vou usar um um ó, a safe tá vindo vou usar um kit ó galera a safe tá vindo hein vambora já tô na safe hein eu vi eu vi o que tu tá lá atrás ainda tô lá atrás não, tô aqui no lago tem um cara voando aí em cima de vocês eu vi, eu vi tem um com gosma atrás do cabeleiro junto com o cabeleiro na moita ai caralho peguei um peguei um pego outro peguei um pego outro peguei um pego outro peguei um pego outro morri ah não, não faz isso não, mas só faz cagada eu me suicidei pra ajudar o que isso é foda pera que eu tenho que trocar essa merda aqui cadê o seu carro? ali tem uma voa ali atrás vamos lá, vamos lá vamos lá, vai lá, vamos lá não, mas com dois vamos mais rápido eu sei, eu sei, eu tô indo ó, mas tem um treta lá vamo, vamo, vamo já temos vontade de pegar suas armas lá naquele mesmo lugar ali é isso é pô ali é cabeleiro ó nós três um trio não cai ai não Durval, você caiu ai por que Durval? onde é que esse cara ta indo? você caiu ai por que Durval? lá atrás Durval porque eu eu não vi e você é burro cabeleiro a gente vai ter que sair daqui vamo vamo que é pra onde? e fica não, tô vendo ele tô vendo ele vem Durval, acompanha nós cara, a gente mas aqui não tem safe não a gente vai ter que ir lá pro meio a gente vai rodar lá eles vão achar o carinho que ta faltando que eles já tão tretando aqui a gente tá de boa a gente vai rodando por trás dele vamos ficar aqui ó Durval, 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 não atrapalha não atrapalha não, só vem não atrapalha não aqui tem os outros né atrapalha não, tô te perguntando nem onde ta os outros que eu já sei onde ta todo mundo só não atrapalha não vamo 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 estratégia com o Gil você ta vendo que ali em cima tem fenda? qualquer coisa se começar a tomar demais o cara ta em cima da casa o cara ta em cima da casa, entra na fenda show show tem um vindo aqui na minha direção ih, já me viram qualquer coisa entra na fenda e vaza fora show já me viram ta bom ih, ta de sniper ta de sniper qualquer coisa a fenda e vaza ó ta em mim ta em mim peguei entrei na fenda sem querer oh buceta olha o cara por baixo não, tá que charge aí Durval aqui, 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 aqui ó aqui gente, aí ó ai a fenda que viu não caralho ajuda Durval, ajuda Durval ganhei foda-se ganhamos 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 tem outro ali maluco tomou tanta gosma maluco eu peguei o daqui de costas tadinho eu desci de asa delta e peguei ele eu tava safando gosma nem estuda ai começou, correu gilbert, essa parte grave me manda tá, salvei agora show de mal tem que salvar as outras lá pra você também nossa o cara veio na minha frente eu ataquei gosma pra caralho e ele me tombou falei fodeu mas ai ele tava com gosma e ele ia morrer já porque eu já tava focando ele desde cedo ai você pegou de trás nossa o de trás tá até agora esperando nossa o de outro tá chateado cara que eu dei uma de 12 depois eu puxei a SMG e toma no cu Caberleira vai tô indo nossa nossa meu bonequinho tchau